Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jelzinha e hoje eu vim trazer um vídeo dos melhores e piores momentos das partidas que eu joguei ontem de Dreamweeds. Ganhar, perder faz parte, né pessoal? E isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. Isso é um jogo, né? E no jogo algumas pessoas ganham, outras perdem. E hoje eu vim trazer, humildemente e orgulhosamente, esse compilado com, literalmente, os melhores e piores momentos de tudo que eu vivi ontem. Confesso que até me deu vontade de jogar mais um pouquinho, mas a minha cabeça estava doendo tanto de tanta paletada que eu já não estava aguentando mais. Bem, com vocês, os melhores e piores momentos das partidas de ontem. Não se gabem, eu sou só uma cobrinha jogando com a Hunter mais difícil do jogo. Então se você se ver por aí, it's not a big deal, ok? Então é isso pessoal, não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se. Ah, com humildade. Fecha a palet, puta. Puta, puta, puta. Boa. Foi bom pra você? Foi muito bom pra mim. Velho, não tem como. Não tem como. Velho, não tem como. Como é que jogam com essa desgraça? Me explica, alguém me explica como é que jogam com essa desgraça? Porque não é possível, não é possível. O que é que eu estou fazendo aqui em cima? Dá pra dar surrender, não dá. Eu vou lá. Vou ver eles fugindo. A desgraça do vovô. O que é que essa urra está fazendo aqui? Otária. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Opa papai, essa foi muito boa Opa papai, esse blinker, essa vara da cabrinha Ai meu deus Duas máquinas já foram, três máquinas já foram Três máquinas já foram Passou da minha vida Salva filho da puta Hummm, agora ficou bom Nossa, nem fudendo O que que é outro? Olha que legal Eu não sei onde é que está essa porra Onde é que ela foi? Daniel, por favor, pera ai Onde é que ela foi? Onde é que ela foi? Onde é que ela foi? Toma Caralho Toma Caralho Toma tu também Toma Toma porra Toma tira a marca diabo Demônio do caralho Toma tira a marca mesmo Toma 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 Tira a marca Onde é que está o Lukey Guy? Onde é que está o Lukey Guy? Vagabundo! Vagabundo! É, minha filha. Olha a distância que a outra está na puta que me pariu. Vagabundo! Vagabundo! Ele está ali. Volta aqui. Vamos ter a nossa guerra de bola de neve. Ai, gente! Que luta! Nossa! Onde você vai? Onde você vai? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Meu pai do céu! Como é possível, é? Desgraça! Não morre! Morreu, peste! Foi? Ahn... Morreu! 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 O que porra? Que porra foi essa? Que porra foi essa? Uma porra de uma bola! Tu não! Meu Deus do céu! Meu pãe! Vai ter mais bola? Tem mais bola? Isso, termina. Termina. Vai terminar. Toma. Toma. Peste. Eu tô te vendo ali. Eu tô te vendo ali, filho da puta. Toma. Filho da puta! Vocês eu levo. Tu não sabe que eu te vejo, não, diabo. Tu não sabe que eu te vejo, não. Toma, mais também. Vocês estão mesmo achando que eu me importo, né? Toma. Obrigada. Tirou meu stun. Cadê? Onde é que tá a putaria? E agora? Eu vou atrás de você. Ainda. Isso não é possível, não. Isso não é possível, não. Isso não é possível, não. É verdade. Que putaria do demônio. Que uma desgraça. Ai, meu Deus. Que desistiu.